Vamos que vamos, e a galera vai deixando o like aí já, vai ficar legal Balança aí, balança aí, balança Balança aí, balança aí, balança Balança aí, balança aí, balança É o Anderson Aluís que chegou pra tocar Bora! Esse som é envolver, a pancada é segura Quem não aguenta bebe leite, é porra, é beleza pura Quando toca essa pisada, ninguém vai ficar parado É porra Anderson Aluís, pra deixar o povão suado Isso embora assim Balança aí, balança aí, balança Balança aí, balança aí, balança Balança aí, balança aí, balança É o Anderson Aluís que chegou pra cantar Balança aí, balança aí, balança Balança aí, balança aí, balança É o Anderson Aluís que chegou pra tocar E essa é o Anderson Aluís que chegou pra cantar E essa é de minha autoria, tá? Quando toca essa pisada Ninguém vai ficar parado Oh Anderson Alves Pra deixar o povão suado E se embora assim Balança e balança e balança Balança e balança e balança Balança e balança e balança É Anderson Alves que chegou pra tocar Aê, três! Bora balança! Beleza, pedi a você pra deixar o joinha aí, né? Deixar o like